E soltar. Caso não funcione, caso ele não solte o rojel, umedecer, molhar e descartá-lo completamente. Não tente acender novamente, tá? E de forma alguma colocar o rosto na frente pra ver se teve algum problema ou não. Então, mole e descarte pra evitar esse tipo de problema. É, na própria caixa a gente consegue ver ali... Tem como abrir? Tem sim. Essa caixa é sua, o seu natalzinho. Olha, posso soltar um rojão aqui? Seguro o rojão, eu tô... É, é bom lembrar, jamais soltar o rojão em locais fechados, jamais crianças soltarem rojão. É que tem pai que fala, segura aí filhão, pra comer o rosto. Mas jamais, não soltar o rojão, né? Quem utilizou bebida alcoólica pra evitar acidentes? Criança também não, né? É, criança de forma alguma. E quando for soltar, sempre longe do rosto, né? E essa seria o posicionamento correto? Isso, esticar e acender sempre o primeiro. E pode, o primeiro, depois que soltar, pode voltar, né, tenente? Sim. Pra uma questão de segurança e tal. Agora, tem essa questão, a gente tem umas imagens de pessoas acidentadas pelo rojão, por fogo de artifício. Pessoas, eu queria que a gente pudesse colocar um ponto, produção. Pessoas pegando mesmo fogo com isso. Isso pode matar? Você já viu algum acidente tão grave assim, Michelle? Olha só, o cara tá pegando fogo. Eu, pessoalmente, não tive a infelicidade de pegar. Eu também espero não pegar. Graças a Deus. Mas o que é muito comum agora, nessa virada de ano, principalmente no Réveillon, são acidentes, né, as queimaduras. Então, o que a gente orienta? Sempre que foi soltar o fogo de artifício, jamais soltar voltado pra uma barreira física que pode voltar na pessoa que soltou. E jamais soltar pra multidão. E vale lembrar aquele acidente que aconteceu recentemente em São Paulo, né, Tony Blanco? E nós temos imagens, inclusive, né, da destruição do local. Então, isso é importante, né, esse detalhe. Um outro caso que... Porque a longinha não era legal, né, Tony Blanco? Olha lá. Uma casinha aqui que aconteceu. Só porque... Quem libera a autorização, Solange, é a polícia civil. Então, eles vão pro local e cada ambiente, né, dependendo da metragem, Claro que tem também o aval do corpo de bombeiros, mas é avaliado. O estoque, né, de fogos que ele deve ter nesse espaço, tudo isso é verificado. Então, quem vende o foguete, o rojão, né, propriamente dito, tem que ter essa cautela e quem vai soltar também. Agora, aumenta, nessa época do ano, Solange, o número de afogamentos, principalmente na região do litoral norte. Eu gostaria que a tenente Michelle explicasse pro nosso telespectador quais são os cuidados, né, pra não se afogar numa praia. O que que vocês têm acompanhado e qual a estratégia do bombeiro pra este ano? Sim, principalmente praia. As crianças sempre estarem acompanhadas dos pais. Quando forem, né, pra praia, se localizar próximo aos guarda-vidas, tá, verificar, existe um local de risco, de maior risco são próximos aos costeiras, pedras e a corrente de retorno. O que que é a corrente de retorno? É um rio que forma no próprio mar, que leva a pessoa pra dentro do mar. Então, existe esse risco. Quando chegar na praia, já pergunte a orientação pro guarda-vidas do setor que ele vai formar o melhor local. E jamais usar boias, pranchas, que dá a falsa sensação de segurança. A pessoa se apoia e vai embora e quando veja, não dá pé e se desespera. Agora, nas estradas, pra quem vai pegar as estradas daqui a pouco, né, Solange? Muitas pessoas já deixando as suas residências a caminho das praias ou das montanhas, os cuidados pra evitar acidente, tenente. Então, pra gente ter aí um bom Natal e um bom Ano Novo, a gente orienta que faça a revisão dos veículos, pra evitar acidentes e evitar também o fogo em veículo. Não ingerir bebida alcoólica, né, antes de dirigir. Assim, a gente vai ter aí uma boa virada de ano e um bom Natal a todos. Tenente, muito obrigado pela participação aqui dentro do Segurança 24 Horas. Importante, né, essa explicação. E o Segurança 24 Horas vai ficando por aqui. Você pode mandar a sua denúncia através do site tvbandivale.com.br ou pode também estar enviando a sua cartinha aqui na Avenida, Dr. Mário Guavão 463, com a sua denúncia. Feliz Natal a toda a equipe do Falando Nisso, Sem Limite, do Segurança 24 Horas. Estaremos de volta na segunda-feira, se Deus quiser. Boa tarde, Solange. Obrigada, professor. Você já percebeu que o Tony Blade já vai pegar no saco do Papai Noel, né, Tony Blade? Boa viagem. Michelle, muito obrigada pela sua participação e orientação aí. A gente espera que esse Natal seja tranquilo, né? Michelle, toma o foguete do menino aí, viu? É, pega o foguete do Tony Blade. É, pega o foguete dele, você vai fazer arco esse negócio aí. Pois é, temos aqui, vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Daniela sobre esquizofrenia. E aí muita gente se pergunta, o esquizofrênico tem que ficar internado, Dani? Não normalmente, mas em alguns momentos a internação se faz necessária por conta de permitir uma agilidade maior na estabilização do quadro, diminuir o sofrimento para a família e para o próprio paciente, que no momento de agudização do quadro está sofrendo muito. Essas sensações que nós estávamos comentando são extremamente angustiantes. E na internação a gente tem uma agilidade um pouco maior em mexer no remédio, adaptar a dose, mas isso é exceção. A regra, o paciente consegue o controle em casa, com as consultas regulares, é o psiquiatra e isso se... E como é que deve ser o ambiente em casa, né? Você estava falando do estresse que pode desencadear esse problema, cobrança excessiva, não que seja regra, né? Mas que pode vir a desencadear esse problema. Como é que deve ser o ambiente em casa? A partir do momento em que a gente compreende o adoecimento, a tentativa sempre é de um ambiente de compreensão. Quer dizer, a gente vai estimular aquele indivíduo para que ele possa dar o melhor dele, mas vai aceitar as dificuldades ou as limitações. Acho que isso vale para qualquer coisa, né? O amor imperando naquele ambiente, a compreensão do que está acontecendo, a compreensão do limite do que o outro está vivendo. Isso permite uma... Inclusive, permite à família uma compreensão grande do paciente para que possa auxiliá-lo a perceber os sintomas da doença. Convidar essa pessoa, de repente, para um passeio, sair de casa, isso vai ajudar? Sim, claro que sim. Estar junto, participar das reuniões familiares, ir ao shopping, ir ao clube... Filmes violentos nem pensar. Ah, eu acho que isso não é bom para ninguém, né? Não é bom para ninguém, né? Então, ligue-me, gente. A gente está bem bonzinha, então. Vamos lá, vamos lá. Eu gostaria de saber se pode ser proveniente da gestação de uma pessoa os sintomas de perseguição. Doutora Daniela, a especialista é você. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas eu estou entendendo que a mãe vivendo uma situação de muita angústia ou de perseguição, isso pode acarretar algum dano para o bebê. Eu acho que as vivências da mãe, sem dúvida, comprometem o bebê. Agora, não no sentido de desenvolver uma esquizofrenia. Outras questões são estudadas. Tem uma teoria que fala das gripes nos primeiros três meses de gestação, mas isso ainda está em estudo, a gente não tem uma conclusão. Mas só a sensação da mãe de estar num momento complicado, não. Dani, qual que é... Como é que deve ser o comportamento da pessoa? Por exemplo, tem todo o amor, tem todo o carinho, etc e tal. E o doente chega e fala, estou escutando vozes, estão falando isso, isso e isso para mim. Estão ligando para mim, logo, né? Você tem que entrar nessa conversa ou você fala, não, você não está escutando a sua... E aí